Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, que alegria ter você com a gente nesta manhã Bom dia e seja muito bem-vindo a este momento de fé e devoção E já vamos começar como operários do Pai Eterno É aquele momento de falar sobre o novo santuário Esta semana tem um momento muito legal de interação entre os devotos Que ajudam a construir a nova casa do Pai Alguns deles toparam o desafio de ser repórter operário do programa Pai Eterno E entrevistar os amigos de caravana Para falar sobre o novo santuário de Trindade Meu nome é José Reis Eu sou da cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro E hoje sou operário Repórter operário do Divino Pai Eterno Gostaria de estar apresentando aqui Pessoas da nossa caravana Pessoal que já vem com a gente em outros anos Seu nome? Ângela Você vem pela primeira vez? Não, já é a quinta vez já Você gostou? Não, gostei muito Eu vim ano passado, vim agradecer uma graça que eu recebi Eu estava com câncer na língua e fui curada Graças a Deus, não precisei nem operar Eu ia fazer uma cirurgia, não precisei e graças a Deus fui curada A Maria Lúcia A Maria Lúcia também, companheira Você Lúcia? Vim agradecer ao Pai Eterno, não só pela minha saúde Pela saúde do meu sobrinho neto Que teve também entre a vida e a morte E hoje ele está bem, hoje ele está com sete anos É coroinha na nossa comunidade Eu faço um trabalho de catequese na minha comunidade Vamos falar então aqui com a nossa companheira Maristela Ela tem aí um depoimento, um testemunho Eu quero agradecer a graça alcançada Divino Pai Eterno Que eu tive um câncer de mama E graças a Deus pedi e alcancei essa graça Hoje eu vim agradecer Foi muito bom participar aqui no programa do Pai Eterno E até lá e um tchau para vocês No quadro Filhos Peregrinos A gente mostra a reação de quem tem a oportunidade De estar em Trindade Perto das origens da devoção ao Divino Pai Eterno São várias as formas que eles usam Para expressar a fé e a emoção na casa do Pai Acompanhe mais uma reportagem Cheia de alegria e louvor O Santuário Velho, também conhecido como Igreja Matriz Foi a primeira casa do Divino Pai Eterno Construída em Trindade A inauguração foi em 1912 E de lá para cá O local acumula histórias de muitos rumeiros A movimentação acontece durante a semana inteira Aqui ainda do lado de fora da Matriz Eu encontrei a Maria Fátima chegando para a celebração desta manhã Maria Fátima, sempre você frequenta aqui a Igreja Matriz O que você sente quando você está aqui? É tudo Eu nasci aqui, né? Desde criança, meus pais, a gente cresceu na religião católica De pequena, há 11 anos, meu pai já ensinava a gente a... Todo mundo sentar em volta da mesa, né? Assistir essa novena, que é essa aqui Então eu cresci criança, até hoje eu estou aqui Eu amo isso aqui, tudo Muita fé no Divino Pai Eterno Demais, nosso sábio Pé de Socorro Nossa Sábio Aparecida E a gente vai pedindo para todos os santos E também é muito agradecimento, Maria Demais, demais Muitas graças, muitos bens Assim, é impressionante A gente tem que vir aqui, assistir A ver o sábio que é maravilhoso A dona Terezinha é devota fiel do Divino Pai Eterno Mora em Trindade E por isso, vem a Matriz toda semana Fé que aumenta a cada dia Nossa, uma alegria muito grande para mim Porque eu sou muito devota à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro E ao Divino Pai Eterno E eu sou devota e faço parte da FIP E é com muita expectativa que ela já espera o início da Romaria Para se juntar aos Romeiros do Brasil inteiro E durante a semana na Festa Trindade Do dia 23 até o dia 2, todos os dias eu estou aqui na minha procissão Na centenária Igreja Matriz Filhos e filhas do Divino Pai Eterno Do Brasil inteiro se sentem protegidos Aqui encontram o conforto e a paz que tanto procuram Nossa, o lugar melhor que tem aqui na Trindade É aqui na igreja, aqui na Matriz Graças a Deus Depois do intervalo tem Em Nome da Vida com a Festa Junina Nas obras sociais edentoristas Você não pode perder esse momento muito divertido Com todos os atendidos e colaboradores dessas obras Que tem o apoio da FIP Nós voltamos rapidinho, viu? Pai Eterno Eis-me aqui Que se cumpre em mim a Tua Palavra Em Ti, meu coração se alegra Porque grandes maravilhas o Senhor realizou Em Romaria, atendemos ao Teu chamado E assim como foi Nossa Senhora, nós também queremos ser Porque somos todos servos do Pai Rogai por nós Rogai por nós Maria serva humilde e fiel Ao Pai Eterno Romaria 2017 De 23 de junho a 2 de julho Trindade, Goiás Teve festa junina nas obras sociais edentoristas E olha, foi uma comemoração típica das boas, viu? A nossa equipe acompanhou de perto a celebração do Santos do mês de junho Nas instituições de caridade que tem o apoio da FIP Veja como foi Comida boa, música e muita dança É o Arraiá do CESP e SECAM Obras sociais edentoristas em Trindade A festa foi durante o dia A meninada ficou pra lá de animada A gente organizou aí no horário mesmo de atividade das crianças Pra que elas pudessem ter esse momento tanto recreativo Quanto mesmo pra elas poderem aproveitar Mais tudo o que a gente oferece Tanto a questão recreativa quanto cultural também Em sala de aula, os educadores das obras trabalharam toda a cultura que envolve as festas juninas A intenção é manter sempre viva essas tradições populares de fé Foi trabalhada a história da festa junina desde a origem Os santos padroeiros, né? Em sala Também teve os ensaios, né? As crianças pequenas de um jeito diferenciado Por causa também do acompanhamento dos grandes, né? Que não conseguem Mas foi trabalhada bastante Bastante dinâmica também em sala de aula com eles A festa foi tão boa que até eu participei da brincadeira Olha aí quem cantou o bingo Letra G, cinquenta E dois Agora conhece, né? Festa junina é sinônimo de alegria As crianças que o digam Que nessa época de festa junina, o que você gosta mais? As comidas E depois? Ah, depois vem os brinquedos E depois? E depois vem a dança Ou seja, você gosta de tudo É... Cada um tem um pouquinho a mais Vai dançar uma quadrilha hoje? Vou Tá ensaiado? Até demais Então vamos dançar quadrilha Eita festança boa! Ah, eu tinha uma dor nesse braço aqui Aí eu vim aqui o ano passado Na igreja eu pedi pro Divino Pai Eterno Nossa Senhora Prefeita e Socorro Fui no médico Eu fiz ressonância, né? Fiz exame e não sarava Tava um monte de remédio Quando foi um dia Aí comecei a assistir a novena E passei água benta todos os dias E assisti a novena do Padre Robson Não perdi nenhuma novena Até hoje eu não perco a novena Aí voltei hoje Pra pedir pelo meu joelho agora, né? Que eu tô com muita dor no joelho E tenho fé na Senhora Prefeita e Socorro Que o ano que vem Eu vou estar aqui de novo E agradecer E agradeço o Divino Pai Eterno Vim cantar a graça Pela... A minha irmã que recebeu um milagre Muito grande Pelo Divino Pai Eterno Cinco anos Ela tinha problema no ouvido Precisava de ser operada Aí graças a Deus Ela foi fazendo a novena O Divino Pai Eterno Ela sarou Ela não tem mais nada Já tem um ano O ouvido dela Nunca mais pulgou o ouvido dela Foi muito, muito abençoado Graças a Deus Eu tenho... Nós temos que agradecer Muito o Divino Pai Eterno Pelas graças que ela alcançou Graças a Deus Agora ela não tem mais nada Vim agradecer uma graça Recebida do meu neto Que ele sofreu uma dor na coluna E ficou internado E fazia exames Mais exames E ele tomava temofina Aí o médico chegou pra mim Pra mãe dele E achava que era um tumor E na hora eu me ajoelhei E pedi pra Deus E o Divino Pai Eterno E comecei a passar água Na coluna dele E dar pra ele beber É isso que fazia É E ele não dormia Né E eu pedi Pedindo Pai Eterno Que era pra ele dormir E no outro dia ele ter alta E foi de defeito O programa Pai Eterno Tá chegando ao fim Mas você ainda tem Muitas outras oportunidades De estar em comunhão conosco Acesse o portal PaiEterno.com.br Ou acompanhe A página oficial do Padre Robson No Facebook Pela internet Você pode também Acompanhar a programação E rezar com o Padre Robson As novenas do Pai Eterno E do Perpétuo Socorro Fique com Deus E toda paz e bem Que houver em sua vida Tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Desta família do Pai Eterno E o Pai Eterno